Partiu entregar alguns pedaços do bolo que eu ganhei? Sim, eu tinha ganhado um bolo de 4 milhões Se você não entendeu, entra aí no meu perfil pra você assistir esse vídeo E assim que eu tirei a tampa já veio aquele cheiro gostoso Mas olha que bolo maravilhoso de doce de leite, hum Mas calma aí que eu vou cortar ele Vou estar entregando alguns pedaços Eu poderia entregar pra muitas pessoas Mas eu vou entregar o primeiro pedaço pra minha mãe Sim gente, essa daí é minha mãe, viu? Como vocês muito me perguntam, quem é sua mãe? Cadê sua mãe? Olha ela aí Porque ela é mais tímida que eu, então ela ficou com vergonha Não repara muito não Gente, eu sou assim, eu vou dar um pedaço enorme pras pessoas Eu não vou ficar ridicando o bolo, não vou ficar ridicando as coisas Então eu já dei um pedaço caprichado pra minha mãe Com bastante cobertura de doce de leite E ela pegou e ela sumiu pro quarto dela E antes de eu estar entregando o próximo pedaço Eu vou estar experimentando, né? Não sou bobo nem nada, já peguei uma cobertura também de doce de leite Só um pouquinho, pra matar a vontade da lombriga Ah gente, eu tava com muita vontade de comer bolo Faz muito tempo Infelizmente eu não consegui comer naquele dia Mas olha aí, eu tô comendo um bolo delicioso e maravilhoso Ah gente, eu tô muito focado na academia Mas pelo amor, viu? Esse bolo tá muito bom Vou pegar mais um pedacinho Eu vou rapar mais um pouquinho de cobertura Ô bolo maravilhoso, viu? Obrigado Lili Poca Olha, vocês têm mão divinas E eu tô muito feliz porque matou minha vontade de comer bolo E é aquele ditado Se eu não dar, outro dá Nem sei se faz sentido essa frase Porque fui eu que inventei Depois que eu saboreei esse bolo maravilhoso Vamos lavar a mão Vamos tá limpando a boca Ah gente, a gente é pobre Mas tem que ser aquele pobre chique Se você não tem o dinheiro deles Você pode tentar ser eles É a regra da vida, meu filho Já cortei um pedaço gostoso, maravilhoso E peguei bastante cobertura também Agora eu te faço a pergunta Pra onde vai esse pedaço de bolo? Isso mesmo, lá pro meu vizinho Sabe aquele que fica me xingando quando eu passo? Da frente dele É esse mesmo Vamos ver como é que ele vai reagir A entrega desse pedaço E a casa dele fica pertinho da minha casa E eu estava chegando lá Eu estava com medo de que ele não estava na casa dele Mas aí eu vi a porta aberta Agora vamos descobrir se ele vai ficar feliz E fui chamar ele Baianin Trouxe um pedaço de bolo pra você Eu trouxe bolo Eu vou deixar aqui pra você Você não quer? Eu vou deixar aqui no seu muro, tá? O bolo está limpinho Acabei de ganhar É que eu não sei porque você não gosta de mim Tá bom? É de coração Amo você, vizinho E eu deixei um pedacinho de bolo ali Só que eu não vou sair de perto aqui não, meu filho Eu vou me esconder aqui no meio do mato Pra ver o que ele vai fazer Ah, eu vou agora dar um de detetive E tem que ficar bem quietinho Porque ele fica espiando na porta Se a gente está ali fora É, né? Tem que ser mais esperto que ele E assim que ele saiu Você não tem ideia do que ele fez Ah, gente Olha as perninhas dele ali Ele pegou o bolo e jogou fora Só que foi muito rápido Não deu certo estar mostrando Então agora eu fui dar um de espião Um investigador Está mostrando pra vocês aonde está o bolo Eu pulei o muro da casa dele Gente, eu não vou danificar nada da casa dele, tá? Só vou mostrar onde ele jogou E você tem que ficar em silêncio Porque ele tem muito cachorro E ele também ouve as coisas muito fácil Então vamos bem bailarina Na pontinha do pé E assim que eu cheguei no cômodo Onde ele jogou o bolo E olha ele lá no chão Ah, que dó, gente Ju de ação Juro que não passou pela minha cabeça Que ele ia fazer isso Porque, gente Eu nunca fiz nada pra ele Simplesmente entregar um pedacinho de coração Mas nessa hora Você não tem ideia do que aconteceu Um dos cachorros dele acordou e me viu Ele olhou pra mim E eu olhei pra ele Torcendo que ele não latisse Mas ele continuou olhando Eu olhei pra ele Ele olhou de volta Eu falei Meu Deus do céu Aí ele saiu Agora lascou Sorte que o cachorro não veio atrás Mas o vizinho saiu lá pra fora Pra ver o que tava acontecendo É, mas infelizmente Não deu certo, né? Estou triste Fazer o quê? Mas eu não vou desistir dele fácil não, meu filho Eu vou ter que amolecer aquele coração E assim que eu cheguei em casa Tava tremendo Porque o cachorro quase pegou minha perna Mas fazer o quê, né? Aí eu vou tá fazendo mais um corte Só que esse pedaço Vai ser pra uma pessoa Que mora longe E então no momento Eu não vou estar conseguindo entregar pra pessoa Eu fui guardando Tapware Não é da marca Tapware, tá? É da Plastil Coloquei mais um pouquinho de cobertura E tampei E um dia que eu estiver perto dessa pessoa Ou a pessoa estiver perto de mim Vou entregar pra ela E eu vou fechar aqui Porque o próximo pedaço Vai ser pro meu pai E pro meu irmão E como eles estão trabalhando Eu vou ter que esperar algumas horas Três horas depois Mandei mensagem pra eles Já estavam em casa Então vou lá na casa do meu pai Entregar esse pedaço de bolo Peguei a baiquinha E já estava bem escuro aqui, viu? Eu já estava até com medo Desse bolo cair Ah, mas só foi eu falar, meu filho O que que acontece? O bolo vai e cai da minha mão Nossa, mas agora o bolo virou um mingau Certeza Pelo menos não caiu no meio do barro, viu? Caiu no meio do asfalto Mas eu vi que estava com tanta sorte Que o bolo não rachou Não amassou Mas me estressou E eu peguei mais escuridão Porque na casa do meu pai Não tem posse de luz também Ai, morar na roça é tudo de bom, né? Cheguei na casa dele Com o bolo sã e salvo Já deixei na mesa dele O meu irmão não estava presente E meu pai estava deitado no sofá Então vai ser outro dia Que eu vou estar mostrando eles Para vocês Bom, o meu irmão você já conhece Agora o meu pai não, né? E eu vou agora indo embora E é isso, beijão Muito obrigado por tudo Eu amo você E você é incrível E fica com Deus Eu estou muito feliz E ninguém vai estragar Minha felicidade Porque eu ganhei um bolo E comemorando os 4 milhões Infelizmente só fiquei triste Porque o vizinho jogou O meu pedacinho de coração Que eu dei pra ele E jogou fora E aí E aí E aí E aí Obrigado.